Se derramou em elogios ao Mora Osório, viu, Vitor? Aqui na câmera. É. Eu vi. Você viu, né, Thay? Eu vi, postou a entrevista dele. O César é um quadraço, né? É impressionante. Eu acho que a gente já está no ar, hein? Olá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Já estamos no ar. Olá, pessoal. Bem-vindos. Essa é a iniciativa da bancada de Velha Luz do PT, do Diretório Municipal do PT. Nós temos aqui, com a presença da nossa bancada, eu, Lindbergh Farias, Rainha de Paula, Reibon. Nós temos aqui o nosso presidente do Diretório Municipal do PT. Nós temos aqui as presenças ilustres de Jorge Bittar, da Jurema, do Mauro Osório. Pessoal, a gente está chamando essa reunião hoje aqui. Nós vamos fazer várias coisas. O que a gente quer fazer é um mandato, não só o meu mandato, a bancada do PT, para fazer uma atuação aqui coletiva, com a Jornal da Militânia, se envolvendo a gente. E o tema de hoje é a situação econômica no Rio de Janeiro. Hoje, o prefeito Eduardo Pares veio à Câmara Municipal. Nós tivemos o início das atividades legisleitárias. E nós, do PT, estamos produzindo um documento, já está praticamente pronto. Queremos divulgar para todos vocês nesse próximo período. Entrou aqui Mauro Osório, esse que é um dos economistas, né, Jorge Bittar? Desculpa o atraso aí, gente. Hoje foi elogiado até o ministério da Maia. Meu desculpa. E a gente está fazendo um documento, Mauro Osório, sobre a situação do Rio de Janeiro. Fazer o quê, né? Não, o elogio não, é o elogio bom. E a gente está fazendo um documento diagnóstico sobre a situação do Rio de Janeiro. Eu não quero, não vou fazer que um documento tão grande, quero passar para o Thiago, que vai passar primeiro para o Mauro Osório, depois para a Jurema, depois para o Bittar, e falamos logo pela vida. Mas eu queria dizer uma coisa a vocês. Nós estamos vivendo no Rio de Janeiro uma verdadeira devastação econômica e social. O Rio de Janeiro é o estado que mais perde emprego, em que mais cai a arrecadação. O Mauro Osório faz uma crise, irmão, estrutural, que vem lá de trás. Mas eu quero dizer, e eu estou convencido, que o João Osório está nos ajudando, junto com a Maria Guerreiro, o Eno, o Stébio Eno, que construiu um documento, vai ser um documento da bancada, que eu não tenho dúvidas em afirmar que essa crise se aprofunda quando eles dão um golpe e reemplam essas políticas neoliberais aqui no Rio de Janeiro. o Rio de Janeiro sofreu a destruição de empresas da construção civil, a destruição de empresas da indústria naval, em tudo que é lugar do mundo, não é, Jorge Vittar? Você prende quem fez a corrupção. Onde é que os alemães prejudicavam a Volkswagen, Tyson Clube, todas as empresas que colaboraram, de certa forma, com o governo nazista, do Rio de Janeiro. Mas não é só a mudança política da Petrobras. Isso aqui é muito importante. A Petrobras investia até 2014 23 bilhões. A redução do investimento foi para 10 bilhões. O impacto visto no estado do Rio de Janeiro é giganteiro. A indústria naval, pessoal, não preciso falar para vocês de cubreiros que existiam no Rio de Janeiro. Os caleiros, por exemplo, agora a gente está vendo um escândalo que é a Petrobras anunciar que vai contratar a construção de duas plataformas da Coreia do Sul. Eu falo tudo isso para falar do diagnóstico, uma devastação econômica. Essas políticas neoliberais tiveram um impacto gigantesco aqui no Rio de Janeiro. A destruição da Petrobras, a mudança da política da Petrobras, mas eu acho que a gente tem que apontar saídas. Saídas emergenciais de curto prazo. A bancada do Petrobras fez a proposta de um filho mínimo com o filho do hospital que se for sempre se for a parte. Nós tivemos que até uma voz aí no fundo. Nós estamos defendendo uma política de vacinação imediata, mas nós tivemos que pensar também a médio e longo prazo. Como articular aqui todo um setor ligado à indústria de óleo e gás, ao complexo econômico industrial da saúde. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós achamos que há um caminho para esse Rio de Janeiro e esse caminho para o Rio de Janeiro não se resume, infelizmente, ao que o governo Eduardo Paes está apontando, que é ajuste fiscal, mais ajuste fiscal, mais ajuste fiscal. Uma repetição do discurso do Paulo Guedes. Só aqui, pessoal, só vai aprofundar a crise do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nesse momento, tem que pensar grande. É que nós temos um plano Marshall, 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 mas de investimentos públicos na Europa no pós-guerra, humildio. A gente precisa de investimentos públicos, mas de investimentos mais de Estado. Então, com prazer, a gente abre essa reunião de hoje. Conversava com o irmão que é a próxima, a gente quer fazer um grupo, temos duas pessoas que participam, né? e faço exatamente a palavra para o presidente do Instituto do Tiago, que vai dirigir essa reunião para a gente mantermos sempre uma situação cada vez maior da atuação da bancária ministral contra o Instituto do Brasil. Então, Tiago, vamos ter uma peça fundamental, que é realmente parte da palavra para você para o seu governo. Valeu, Lindbergh. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Sim. Então, queria aqui saudar a todas companheiras e aos companheiros que estão aqui nos assistindo nessa live. Saudar aqui a nossa bancada de vereadores da cidade do Rio de Janeiro, do PT Carioca, o nosso líder, Lindbergh Farias, os nossos demais companheiros, Tainá de Paula e Reimon. É uma satisfação muito grande, sabe? Estar presidente do PT nesse momento em que tem essa bancada tão combativa, tão preparada para guerrear diante dos desafios que a nossa cidade terá pela frente por esses próximos quatro anos. Saudar aqui também esses bravos companheiros que hoje vão aqui a brilhantar esse debate junto com a gente, professor Mário Osório, uma das cabeças mais frescas, vamos dizer assim, com lucidez e consistência sobre os desafios da nossa cidade, do nosso estado e do país. É muito bom, é importante que a gente do PT esteja em contato, em diálogo constante com figuras como o professor Mário Osório e tantos outros companheiros e companheiras que discutem a sociedade e tem também propostas para a gente poder melhorar a nossa sociedade aqui, a cidade do Rio de Janeiro. saudar a companheira Jurema, brava companheira das lutas dos movimentos populares, sociais e o companheiro Jorge Bittar que hoje representa o Rio de Janeiro na Fundação Perseu Abramo, esse grande outro instrumento que ajuda o Partido dos Trabalhadores a pensar a sociedade, pensar o Brasil e que vai ajudar muito a gente aqui na cidade do Rio de Janeiro a também pensar em relação aos diversos desafios que estão colocados para nós. eu antes de dar o script queria dizer para a nossa militância e saudando a iniciativa da nossa bancada que esse é o ritmo do nosso trabalho para esse período. Como eu disse essa bancada expressa um recondicionamento do PT da cidade do Rio de Janeiro essa revitalização da nossa força militante aqui na cidade então como o Lindbergh falou que é o nosso líder da bancada mas que nós vamos trabalhar com todos esses mandatos que representam tão bem a diversidade do que é importante hoje numa representação do parlamento o Lindbergh já foi senador foi prefeito pode contribuir muito em relação a fiscalização do executivo mas também propondo iniciativas no legislativo porque enquanto o senador foi muito combativo e deputado federal o Reimon já é um decano um experiente vereador aqui da nossa cidade do nosso partido e que sabe perfeitamente a importância da gente manter os vínculos com a sociedade o nosso papel vai ser ter essa aproximação do povo para com o legislativo o legislativo precisa ser de fato a casa do povo e Tainá de Paula essa mulher que representa a essência do que é ser um cidadão brasileiro é a cara da Tainá mulher preta que batalhou e conseguiu o seu espaço com muito esforço e que é uma profissional experiente na área da arquitetura que vai ajudar inclusive a pensar essa cidade de verdade sendo uma cidade para todos nós para homens e mulheres e não uma cidade de negócios de amigos precisa ser uma cidade do povo então essa nossa bancada é uma bancada que representa a diversidade do nosso povo do povo brasileiro do povo carioca e dessa militância guerrida do partido dos trabalhadores então é uma inauguração do ritmo que a gente vai adotar com muita discussão muito diálogo e sem dúvidas uma bancada muito forte aguerrida em defesa do povo trabalhador da nossa cidade então é uma satisfação realmente estar presidente nesse momento e fica aqui todo o abraço de toda a direção municipal do PT Carioca então para dar sequência tem um script aqui que me passaram para orientar aqui os nossos debatedores me corrijam se eu tiver errado tá o pessoal da bancada aí mas são cinco minutos para os nossos debatedores vamos começar com só um minutinho com o professor Mauro Osório depois cinco minutos para o Mauro Osório o Mauro Osório já olhou a minha sugestão Tiago a minha sugestão é que o o Mauro Osório tenha um tempo maior de 10 a 15 minutos porque ele bota o pano de fundo dessa nossa discussão e aí a gente intervém eu acho injusto eu não quis eu propor por isso eu joguei para o plenário se não Tiago eu vou dar o meu cinco minutos para o Mauro Osório então está ótimo unanimidade professor unanimidade então olha 10 minutos para o professor Mauro Osório ele vai ser o primeiro logo em seguida a Jurema fala o Bittar fala em sequência e depois do Bittar a Tainá fala o Raymond fala e o Lindbergh nosso líder em Serra tem também aqui para permitir como o Lindbergh falou a gente está usando hoje um sistema mais de live mas no futuro a gente vai usar a sala do Zoom onde vai poder contar mais com a interação da militância e do nosso povo mas hoje a gente está usando assim mas a gente conseguiu construir um mecanismo aqui para tentar permitir a participação da nossa militância então tem um número de telefone um zap aonde quem estiver assistindo pode mandar mensagens que depois vai ter um sorteio também de três falas que entrarão aqui se eu também estiver falando alguma besteira me corrijam foi a orientação que me deram o número é deve aparecer de novo aí está ali já na tela 98522 6405 repetindo 98522 6405 está ali vai ficar aqui na tela para a companheirada poder fazer comunicado mandar mensagens e três companheiros e companheiras serão selecionados para ou mandarem a fala eu acredito que eu não sei se vai conseguir entrar mas é isso então mais uma vez saudar aqui a nossa bancada muita força para vocês vamos à luta partida dos trabalhadores e das trabalhadoras e agora o nosso professor Mauro Osório com a palavra para nos abrilhantar nessa noite obrigado vocês estão me ouvindo? vocês estão me ouvindo? sim Mauro posso falar sim obrigado primeiro desculpa pedir desculpa pelo atraso segundo saudar essa iniciativa do PT quer dizer esse partido a favor da democracia quer dizer nesses tempos limitados eu queria lembrar aqui quando o Márcio Tomás Baixo faleceu o conservador Estadão botou uma matéria dizendo que quem tinha mais trabalhado pelo fortalecimento nacional da Polícia Federal organizado a área de combate a lavagem de dinheiro então nesses tempos tão esquisitos isso aí lembrar quer dizer o respeito que o partido dos trabalhadores sempre teve pelo fortalecimento das instituições eu acho que é um registro bastante importante bom pra não ficar falando só em Brasil eu sempre digo que a gente tem que falar mais sobre o Rio eu gostaria começando dizendo o seguinte olha o Rio de Janeiro realmente tem uma crise estrutural se nós olharmos desde os anos 70 é a capital do país que menos cresceu passa de uma participação no PIB nacional saudar todos que estão aí a Tainá a Jorema o Lindberg o Reimond o Petar o Tiago uma força jovem também enfim e aí dando seguimento dizendo que tem uma crise estrutural que começa nos anos 70 tem a ver com a transferência da capital sem compensações com a consolidação dessa transferência nos anos 70 com a nossa carência de reflexão regional o que leva muitos equívocos diagnósticos por conseguinte de estratégias e o golpe militar de 64 que enfim está tão na moda de se debater novamente essa questão é que na verdade arrebentou com o Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro não no Rio de Janeiro o regime militar não satisfeito em caçar as forças de esquerda caçou as forças de esquerda e a principal força de direita que era o Lacerdia entregou o poder ao doutor Chagas Freitas que tinha um jornal na época que vendia 300 mil exemplares e que se criou uma lógica de clientela particularmente desestruturante e deu no que deu então eu acho que essas três razões são as razões centrais para nós entendermos a crise estrutural o estado do Rio de Janeiro e a cidade entram na crise de 2015 política e econômica mais política que econômica deve-se ressaltar isso crise brasileira de 2015 de uma forma muito mais frágil para completar além de entrar de uma forma muito mais frágil por já vir ser a unidade da federação e a capital que menos crescia ainda teve o preço do barril do petróleo que despencou de mais de 100 dólares o barril para alguma coisa na casa dos 30 dólares do barril é o governo do estado atrasando salários o que quase arrastou também a prefeitura do Rio de Janeiro para atraso salários e no final agora de fato arrastou então a gente tem que é a unidade é a capital que mais perdeu emprego no país perdeu 4,5 milhão de emprego de 2015 para cá então a gente tem uma crise gravíssima que tem razões estruturais e que o Rio de Janeiro ele afunda a partir de 2015 eu acho que a gente tem que procurar buscar e aí para não me alongar demais e aí quando der os 10 minutos eu peço o Tiago para me avisar mas para não me alongar demais eu vou procurar já estar discutindo a questão das possíveis saídas acho que de fato quer dizer não dá para ficar trabalhando só despesa na verdade a receita tributária ela tende a ser pró-cíclica então quando a economia cai a receita tributária tende a cair mais que proporcionalmente é porque muita gente muita empresa que não é de implante vai preferir está certo está pagando seus empregados deixa para pagar o imposto depois se for uma pequena empresa o camarada pode querer manter o filho no colégio privado e deixa para pagar o imposto depois e quando a economia cresce a receita cresce mais que proporcionalmente então na verdade nós temos que pensar receita e despesa pensar as duas coisas e trabalhar muito como é que a gente amplia a receita que como o Lindbergh tem pontuado bastante bem ela despencou quer dizer a partir de 2017 é nesse sentido eu acho que tem uma questão de curto prazo que eu acho que pode unir todos no Rio de Janeiro em torno disso toda a Câmara de Vereadores quer dizer o Prefeito quer dizer a Mídia que é uma questão quer dizer a Olimpíada foi do Brasil está certo quer dizer nós tivemos uma série de mega eventos no Rio de Janeiro isso não impediu em 2015 está certo a perda de empregos na cidade de Janeiro já ser de mais de 100 mil empregos então essa dívida da Olimpíada é uma dívida do país e na verdade então eu gostaria de dizer que essas dívidas bancárias todas elas elas tinham que sofrer uma moratória e ter um prazo aí para começar a se pagar renegociar isso eu acho que essa é uma medida de curto prazo e que pode ser negociada a Odebrecht quando ela entrou em concordata ela na verdade renegociou ela vai pagar sua dívida em 50 anos 50 anos então eu acho que a gente precisa ter um pacto político do Rio de defesa de que na verdade essa dívida com os bancos nacionais e internacionais elas têm que ser renegociadas eu acho que esse é um ponto extremamente importante que pode até ser resolvido quer dizer a curto prazo do ponto de vista econômico também a cidade do Rio de Janeiro ela tem que encontrar quer dizer na verdade eu respeito quer dizer o secretário de desenvolvimento Chiquão Bulhões mas eu não acho que nós vamos resolver a crise do Rio com ambientes negócios facilitando a vida das empresas é claro que qualquer burocracia desnecessária deve ser removida mas tem que ter cuidado ao transferir por exemplo a resistência ambiental da Secretaria de Ambiente para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e temos que pensar sistemicamente a economia carioca quais são os sistemas produtivos que aqui tem mais potencialidade e como é que a gente pode alavancá-los quer dizer quais são as questões por exemplo no sistema produtivo petróleo e gás fizemos inclusive uma nota técnica na assessoria final que o Lindbergh e o grupo acabou utilizando enfim que eu acho que a gente pode estar balizando um pouco as propostas com relação a esse sistema quer dizer o pré-sal começa a ser a gente começa a se benciar do pré-sal agora isso ainda tem décadas que vai ser uma coisa importante é claro que no ponto de estudo ambiental a gente tem que pensar a transição energética mas a gente não pode deixar de usar essa riqueza que está no litoral fluminense uma das potencialidades que eu queria trazer aqui para o debate para clarificar isso é que a Petrobras ela tem reenjetado na Bacia de Santos no pré-sal um pouco mais de 50% do gás e ela argumenta que isso é porque com isso ela extrai mais petróleo mas na verdade ela está reenjetando muito mais do que na Bacia de Campos e tem crescido pesadamente isso e me parece que um dos motivos importantes é também porque não tem infraestrutura para trazer esse gás para o território carioca fluminense e o gás ele pode ser uma coisa importante para uma economia mais limpa ele pode ser importante para atrair indústrias que usem o gás como matéria-prima inclusive tem uma série de atividades de indústrias como de vidro como de azulejo que na verdade o gás natural permite inclusive produtos de melhor qualidade ou seja é uma riqueza esse gás natural que não está sendo usado tem uma lei do gás no congresso que vai facilitar o uso dos gasodutos existentes mas não vai resolver essa questão porque não tem gasoduto trazendo gás do pré-sal que paga o território carioca e fluminense então a lei ela diz que o problema é da Petrobras que tem que democratizar os usos dos gasodutos mas o fato é que não tem e aí a gente tem que pensar como constrói esse gasoduto qual é a indução qual é porque na verdade pelo mercado as empresas de petróleo vão continuar priorizando injetar re-injetar o gás e usar só e vender o petróleo cru que também não é o caminho na verdade hoje a Petrobras ela é mais um enclave do que uma âncora no estado do Rio de Janeiro 80% dos fornecedores da Petrobras estão fora do estado do Rio de Janeiro 70% está no exterior na verdade o ICMS o petróleo ele é pago no destino onde é consumido e não na origem onde é produzido como é em quase todos os produtos então as pessoas às vezes falam não nós temos que ir além do petróleo na verdade nós não temos nem o petróleo no sentido de que a Petrobras e as petroleiras são mais um enclave do que uma âncora no território carioca e fluminense então precisamos está discutindo isso e é um sistema produtivo importante para nós o segundo que o Carlos Gadeira tem liderado essa discussão é o complexo produtivo industrial da saúde nós estamos levantando esses dados lá na assessoria fiscal da LERJ existem em torno dos primeiros dados que a gente já levantou em torno de cerca de 400 mil empregos formais diretos na área de saúde pegando aqui toda a parte de saúde pública saúde privada indústria da certa pesquisa e a pandemia mostrou como é importante a gente ter essa cadeia produtiva no Brasil e a ideia é usar o poder de compra ao invés de importar hoje a gente importa cerca de 20 milhões de dólares ano para a área de saúde isso precisa passar a ser produzido no Brasil tudo aquilo que puder ser produzido o Rio de Janeiro pode pegar o NAC importante disso então a gente precisa estar discutindo quais são as oportunidades no complexo da saúde estamos fazendo também lá na assessoria fiscal da LERJ uma outra nota técnica sobre isso a gente pode estar depois repassando para vocês a gente está discutindo mas é uma outra oportunidade muito importante o terceiro está certo as aquelas atividades vinculadas a turismo entretenimento esporte cultura mídia que é uma potencialidade no Rio Bittar teve a felicidade de fazer a lei do audiovisual do conteúdo local e o fato é que a gente olha na verdade São Paulo é que tem se apropriado mais disso inclusive na primeira gestão do Eduardo você teve ali a Rio Filmes que teve uma boa atuação e a gente precisa quer dizer na verdade é pensar sistematicamente quer dizer é pensar aquelas atividades que uma tem sinergias com as outras e que a gente pode estar usando para estar alavancando a economia e permitindo com que também se amplie a base para a arrecadação acho que a gente tem que repensar os incentivos justificais precisa estar discutindo isso o que de fato deve ser dado ou não eu acho que aí também pode ser uma medida inclusive de curto prazo tem que discutir a questão do IPTU do IPTU progressivo mas também precisa discutir porque que tem tanta gente na cidade do Rio de Janeiro que não mora em favela não mora em área popular e não paga IPTU eu sei que essa discussão sobre a questão tributária não é uma questão fácil imposto se chama imposto no mundo inteiro porque senão ninguém paga mas também precisa ser discutido na verdade dizer que me desculpe mas eu acredito que dizer nesse momento que vai baixar o IPTU é hipocrisia não tem como fazer isso é claro que se tiver alguma área alguma injustiça que tenha ocorrido pode se corrigir mas no geral isso não existe na média o IPTU na cidade de Janeiro é quase 4 ou 5 vezes menor do que na cidade de Niterói então eu acho que precisa estar clarificando também esse debate um outro ponto é a questão por exemplo da questão federativa do pacto federativo quer dizer o Lindbergh lá atrás já fez um livro sobre os royalties eu tive até a alegria de fazer a orelha desse livro tivemos algumas reuniões para discutir esse documento e o pacto federativo é injusto com a cidade do estado do Rio de Janeiro a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro são tratados como se fossem duas regiões ricas como a cidade do estado de São Paulo e o Rio deixou de ser uma região rica há muito tempo do ponto de vista estadual a receita estadual do estado do Rio de Janeiro está em 17ª posição entre as unidades federativas a cidade de São Paulo recebe Lindbergh Reimond Tainá a cidade de São Paulo recebe mais recursos federais per capita do que a cidade do Rio de Janeiro a cidade do Rio de Janeiro entre as 27 capitais é que menos recebe recursos federais no repasse para os municípios para as capitais o governo federal arrecadou não estou com o número exato aqui mas algo na casa de 140, 150 bilhões de reais ano passado devolveu 4, 5 então a gente não é que a gente tem que passar a ser bairrista mas a gente tem que passar continuar defendendo as questões nacionais isso é uma tradição do Rio de Janeiro o Rio é a referência internacional do país tem um historiador de arte chamado Júlio Argan que diz que todo o país tem uma cidade com a sua referência internacional na verdade no caso do Brasil o Rio ainda é a principal referência internacional pela sua história pela sua tradição nós temos que continuar agora como é que a gente pode pegar essa história do Rio de Janeiro para nos bercearmos também localmente eu acho que essa esse é que é o ponto e essa que é a questão então essa questão do pacto federativo que aí eu acho que também pode estar unindo aí todas as forças aí da da Câmara de Vereadores da Assembleia Legislativa da Sociedade Carioca Fluminense no sentido de estar entendendo que tem aí uma grave injustiça federativa que a gente precisa discutir ela principalmente no momento em que se fala tanto em reforma tributária né a discussão é qual reforma tributária né seja do ponto de vista distributivo diminuir os impostos indiretos aumentar o direto sobre a renda e riqueza mas também é do ponto de vista de cada unidade federativa de cada capital entendendo que o Rio de Janeiro tem sido prejudicado e inclusive quer dizer claro que a gente tem que pensar a desigualdade do Sudeste com relação ao Nordeste mas tem que olhar de fato qual é a realidade real hoje da cidade do estado do Rio de Janeiro a cidade de São Gonçalo que é uma receita pública por habitante de mil reais é a menor receita entre todos os municípios de mais de 100 mil habitantes do Sudeste e por último é aqui para eu também me alongar demais depois eu posso voltar na medida dos debates aí mas a gente pensar a questão metropolitana não tem saída para a cidade do Rio de Janeiro sem uma saída metropolitana tem uma câmara metropolitana que foi aprovada pela Assembleia Legislativa a legislação é bastante boa e de fato nós temos uma cidade metropolitana você está na pavuna você anda um pouco daqui a pouco você já está em São João de Miriti nós temos uma cidade metropolitana muito desigual eu discordo da ideia que a desigualdade no Rio de Janeiro é principalmente favela ou não favela é principalmente centro periferia o Instituto Pereira Passo tem um índice de desenvolvimento social em que ele mostra com clareza isso os piores indicadores sociais estão em setores censitários que são a IBGE divide a cidade em setores censitários são 200 a 300 homicídios os piores setores censitários não estão na Rocinha não estão na Maré não estão na Alemão estão em Santa Cruz estão ali na área de planejamento 5 da cidade do Rio de Janeiro mais uma coisinha por favor tudo isso não vai ser feito sem planejamento sem integração de política sem políticas intersetoriais e aí eu acho que é muito importante a gente acabar com a cultura que foi muito comum nos anos 90 na primeira década do século 21 de contratar uma consultoria contratar Marquins contratar Macroplan nada contra elas mas precisa criar uma tradição de planejamento uma história uma memória do setor público então absolutamente decisivo isso e aí eu como ex-presidente do Pereira Passos fiquei lá cinco anos está certo eu acho que a gente tem que ter um olhar por ele ele está com é muito precioso aquilo ali mas está com corpo técnico envelhecido muita gente pode se aposentar e numa cidade com baixa tradição de reflexão logo com o Instituto Pereira Passos que alguma medida é e que deve ser reforçado um misto de IPEA com IBGE municipal a gente precisa apoiá-lo precisa renová-lo e precisa não perdê-lo quer dizer se não houver com urgência concurso para o Instituto Pereira Passos ampliação de recursos para lá o Instituto Pereira Passos vai minguar e é uma joia da cidade do Rio de Janeiro obrigado Tiago não sei se eu passei quanto tempo levei mas estou aqui à disposição para a gente estar discutindo essa nossa cidade fico muito feliz de estar aqui com vocês é uma alegria estar podendo discutir Rio de Janeiro nós que agradecemos professor foi rigoroso 15 minutos e a gente ficaria aqui mais tempo porque trouxe muitas informações importantes aqui para o debate lembrando pessoal que está passando aqui embaixo o número de whatsapp para a galera mandar perguntas que serão sorteadas agora já foi aqui explicado e vamos sortear três para que os participantes aqui possam responder tem muita gente participando dando sugestões comentando está bem legal agora e aí essas perguntas Tiago me permite me permite uma parte esses três sorteados a gente vai convidá-los para entrar na tela conosco é né não não é o que está orientado aqui pela produção as perguntas serão sorteadas apenas três que serão colocadas aqui e aí vocês vão comentar porque eu acho que não dá para o pessoal entrar aqui assim entendeu mas vai ser assim para a gente fazer pelo junho para ter mais participação mas quem sabe a técnica que está na retaguarda não consegue fazer isso né vamos tentar já deu orientação já deu orientação e essas perguntas pessoal tem que serem feitas até a fala do Bittar porque agora a Jurema vai falar em seguida o Bittar e a gente encerra esse momento de sugestões aí para sortear e aí Jurema agora com você a palavra ok Tiago obrigada boa noite a todos e todas boa noite Reimão Indyberg boa noite Tainá grande companheira de luta eu sou Jurema sou coordenadora da União de Moradia Popular do Rio de Janeiro e assim eu fiquei avaliando aqui né ouvindo a fala da pessoa que me antecedeu do companheiro que me antecedeu e aí fica essa pergunta mesmo né como retomar as estruturas do Rio de Janeiro e aí fica a gente precisa pensar estrategicamente eu como por estar no movimento de moradia né eu lido muito a questão da moradia tem 30 anos já nessa caminhada eu venho de um processo de cooperativas habitacional popular autogestionária e que na verdade essa cooperativa ela nasce em cima de uma dificuldade né por habitação no estado do Rio de Janeiro então essa essa cooperativa Xangrelá ela nasce na década de 80 90 em cima de uma crise claro que não era uma crise como essa que está hoje nós somos uma comunidade pequena onde nessa comunidade moravam 16 famílias que hoje são 29 e na ocasião a gente tinha que nove famílias desempregadas das 15 16 nove delas eram desempregadas e a gente buscou alternativa né a gente foi buscar alternativa de como arrumar moradia que a gente costuma dizer que a moradia é a porta de entrada para outros direitos né para buscar moradia e também percebeu-se que precisava também essas famílias pagarem por essas moradinhas e a gente cria lá na época da ação cidadania a gente cria a cooperativa xangrilá com experiência a vinda do uruguai experiência a vinda de são paulo e a gente começa a trabalhar a nossa interlocução junto a essa comunidade e a gente consegue trabalhar essa geração de renda eu acho assim que uma das questões fundamental para o rio hoje é a gente pensar também no emprego e renda pensar nesses companheiros que estão hoje muita gente desempregada muita gente sem moradia muita gente sem a comida na mesa porque a gente vem percebendo que no decorrer da pandemia a população cresceu muito mais os moradores de rua estão muito mais a demanda para o movimento de moradia está muito maior e a gente percebe que ao término do programa do governo federal que é o Minha Casa Minha Vida e aí estou falando de um modo geral a gente percebe que também isso agrava também a questão da moradia nós ficamos 16 anos organizando uma demanda que hoje está na colônia Juliana Moreira e que essa demanda ela está morando nessas casas porque nós insistimos porque não teve nenhum tipo de intervenção intervenção no bom sentido da prefeitura que teria que ter um trabalho maior da prefeitura na localidade nós conseguimos uma parceria na época que o Bittai era secretário de habitação e nós conseguimos concluir aquelas moradias 70 moradias no valor de 43 mil reais e ao lado você tem um empreendimento de 75 mil reais que não chega nem aos pés do que a gente construiu então o que eu quero dizer com isso que além da gente construir nossas próprias moradias ou aquelas famílias construírem a sua moradia com o movimento popular dando apoio dando todo o suporte provável e improvável a gente também conseguiu naquele momento ali uma coisa que a gente briga bastante é colocar empregar nesse canteiro de obra que a mão de obra seja de próprios moradores claro que você contrata um ou outro profissional da área que quando você inicia um mutirão nem todo mundo sabe a gente tem um procedimento que trabalha com 80% de mão de obra são das mulheres então isso é as mulheres que querem a moradia e isso a gente pensa o seguinte quando o governo Lula e Dilma lança o programa Minha Casa Minha Vida a gente teve um leque de abertura de emprego enorme a gente não teve só a questão da construção civil a gente teve também o aço a gente teve cimento a gente teve areia teve pedra então a nossa economia ela dá um pique ela sobe e de repente você esbarra com isso hoje após a entrada do golpe da Dilma a gente quanto o movimento de moradia e aí eu posso falar isso pelos cinco movimentos que atuam no Rio de Janeiro mas a União encara isso como uma dificuldade muito maior porque a gente não consegue alavancar não consegue mais caminhar a gente tem vários projetos pelo Rio de Janeiro todos eles paralisados a gente tem Gamboa a gente tem Vito de Anote a gente tem São Gonçalo tem Campo Grande Jacaré Paguá isso eu estou falando pela União a gente sabe que tem outros companheiros de outros movimentos que também estão na mesma situação então como que a gente pensa e essa situação ela chega num patamar de que não é só a questão da moradia né porque hoje a gente está vendo várias pessoas que chegam debaixo dos viadutos à noite para dormir porque ela não tem mais como pagar o seu aluguel então até isso a pandemia ela nos aflige e nos traz essa angústia né que é muito fácil a gente que tem a moradia a gente ver que outros companheiros não tem e a gente não poder fazer nada então assim eu penso que para a gente alavancar a gente precisava ter uma política de habitação popular no Rio de Janeiro aonde os movimentos de moradia fossem protagonistas dessas histórias né que a gente não tivesse que estar de alguma forma indo para essa enfeiteira para que ela construí aquilo que a gente sabe fazer e com muito melhor qualidade né então a princípio 5 minutos já a gente pensa ok meu bem estou fechando a princípio a gente pensa nessa questão que é a moradia que eu acho que esse é um campo né que a gente atua e sabe fazer e aí a gente queria de repente mais para frente também pensar com nossos companheiros aí que foram eleitos que está com uma base boa uma base de porrada né que veio para a porrada então somar com o movimento popular e a gente junto pensar numa estratégia para a cidade do Rio de Janeiro mais voltada para a área da questão da moradia a gente sabe que não é só isso que a moradia vem carregada de outras questões educação que está honrou a saúde transporte nem se fala mas eu queria mais falar em relação a questão da moradia infelizmente o tempo é curto a gente teria muito mais para colocar eu tive que me limitar aqui na minha fala mas muito obrigado pela minha participação a União agradece ao espaço nós que agradecemos Jurema brigadão mesmo e outras oportunidades para você vir falar mais porque realmente é muito importante a sua fala nós teremos agora vamos ouvir aqui o nosso companheiro Jorge Bittar e lembrando que na fala do Bittar encerra aí o momento para que a companheirada mande mensagem aí para o zap para depois participar aqui vamos lá Bittar seu áudio está de ligado Bittar o áudio é aberto porque tem um barulho de fundo aí que é não sei de onde vem agora parou voltou bom boa noite a todas e a todos é um prazer muito grande estar aqui com o Tiago nosso presidente municipal nossos três vereadores o Nidberg Reimond Tainá aliás uma bancada que nos enche de alegria de esperança porque são três experiências de vida distintas mas três vereadores que honram os melhores princípios e valores socialistas do nosso PT portanto uma bancada que eu penso fará história do Rio de Janeiro que nos ajudará muito a fazer com que o PT ocupe um espaço político cada vez mais importante aqui no estado do Rio de Janeiro e contribua decisivamente para o nosso projeto nacional bom nós vivemos esse momento de crise nacional fruto fruto dessa política de austeridade que a gente chama até de austericida em que os cortes brutais nos gastos públicos acabam por ocasionar uma retração da economia a retração da economia gera desemprego o desemprego gera diminuição da renda nacional gera diminuição da arrecadação e a gente vive esse ciclo vicioso que leva cada vez mais camadas da população à pobreza e há um problema nacional mas o problema do Rio de Janeiro é sem sombra de dúvida maior do que o problema nacional o nosso Mauro Osório como sempre apresentou de maneira sintética um diagnóstico sobre a realidade do Rio de Janeiro comparou a realidade do Rio de Janeiro com a realidade de outros estados da federação a demonstrar que nós temos sim um problema estrutural efetivamente e nós temos um problema federativo na relação da economia e da arrecadação do Rio de Janeiro com a economia nacional e a arrecadação da União a arrecadação federal aqui no Rio de Janeiro isso é um problema que merece estar à mesa e merece ser discutido então é preciso que a população da cidade do Rio de Janeiro tenha consciência dessa realidade a crise de nossa cidade que coincide com o golpe de 2016 que o golpe contra a presidenta Dilma depois o golpe contra a Lula e que permitiram essas políticas criminosas do ponto de vista econômico nacionais acabam por afetar brutalmente a economia do Rio de Janeiro agora há um problema estrutural como disse o Mauro então agrava-se a situação do Rio houve o problema da queda do barril do petróleo mas houve o problema também da Lava Jato que criminosamente não apenas deu suporte ao impeachment da Dilma deu suporte ao impedimento de Lula de ser candidato a presidente da República mas também afetou dramaticamente a Petrobras a Petrobras criminosamente a Petrobras e as empresas prestadoras de serviço entre elas a Odebrecht que tem sede na cidade do Rio de Janeiro etc e tal e como disse o Lindbergh na abertura uma coisa é a prática de corrupção então os praticantes devem ser identificados devem ter direito à defesa e devem ser punidos caso se demonstre as práticas de corrupção outra coisa são as empresas é a economia o que se fez foi um crime contra a atividade econômica brasileira e não foi um crime por acaso não é um crime articulado nacional e internacionalmente nós vimos as ligações da Lava Jato com o Departamento de Justiça americano com os interesses econômicos americanos então tal como em 64 o golpe praticado em 2016 teve sequência política teve sim o dedo dos agentes do Estado profundo americano aqui em nosso país e isso nos afeta dramaticamente agora o Rio de Janeiro tem energias para poder sair dessa dessa situação efetiva nós temos uma população que tem níveis de escolaridade embora ainda aquém do que nós desejaríamos mas níveis de escolaridade estão acima da média nacional nós temos aqui na cidade e na região metropolitana cinco universidades federais e grandes instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico mas que lamentavelmente não dialogam com a prefeitura com o governo do Estado no sentido de que se possa se apropriar desse conhecimento para gerar tecnologia inovação e alimentar o sistema produtivo do Estado do Rio de Janeiro o nosso Mauro Osório citou o caso da saúde a gente anda pela Avenida Brasil que aliás vive degradada a Benedita no nosso programa tinha apresentado um plano de revitalização da Avenida Brasil dentre outras coisas porque ali está de um lado a Fiocruz o centro de excelência internacional na área de saúde e do outro lado da Avenida Brasil está o FRJ com a COP que é um centro de excelência com o centro de ciências da saúde onde tem pessoal de bioquímica de biotecnologia pessoal super especializado que poderiam estar assegurando o desenvolvimento de produtos importantes na área da saúde como medicamentos como equipamentos para diagnóstico como é o caso das vacinas e assim por diante mas lamentavelmente o próprio pessoal vive esse processo de esvaziamento total dos investimentos na área de ciência e tecnologia em nosso país efetivamente isso é verdadeiramente criminoso mas os nossos governantes aqui também não praticam isso historicamente nem o governo do estado nem a prefeitura não articulam um arranjo científico tecnológico e produtivo para que se possa desenvolver nessa área agora a Fiocruz tem um projeto um megaprojeto para a produção de biofármacos lá no distrito industrial de Santa Cruz investimento mais de 6 bilhões de reais é uma grande oportunidade até para gerar empregos na região mais pobre da cidade do Rio de Janeiro como disse o nosso na periferia da cidade do Rio de Janeiro é uma oportunidade agora a cidade precisa agir a prefeitura precisa agir e os nossos vereadores a população precisa pressionar para que as coisas aconteçam nessa diversão do ponto de vista de saída da crise é preciso em primeiro lugar olhar para o problema emergencial a questão emergencial nos leva em primeiro lugar a vacina a briga em relação ao tema da vacina acho que tem que mobilizar a população da cidade do Rio de Janeiro é uma vergonha a prefeitura suspendeu agora o processo de vacinação porque não há vacinas para a nossa população tudo isso por responsabilidade do governo federal então o nosso prefeito tem que botar a boca no trombone sim nossos vereadores tem que ressoar isso com muita é um verdadeiro crime que se obriga as pessoas a ir lá no posto de saúde chega lá não tem como revelam os telejornais os velhinhos todos aí nas filas e constatam que não há vacina para aí então essa questão da pandemia e da vacina é a questão número um segundo lugar frentes de trabalho ainda que haja dificuldades na arrecadação do município esse é o tema da prioridade das prioridades gerar mutirões frentes de trabalho para conservação apoiar as cooperativas de catadores via com o LURB para reciclagem dos produtos na cidade do Rio de Janeiro apoiar cooperativas como disse aqui a Jurima cooperativas na área de produção habitacional efetivamente e aí ainda um terceiro elemento fundamental que é a ideia do auxílio emergencial quer dizer o governo federal agora se mexe novamente porque o Bolsonaro descobriu que o auxílio emergencial pode dar um certo gás para ele a gente desse governo criminoso que ele que ele pratica então eles estão aí buscando um arranjo para arrumar 200, 300 reais para uma certa parcela da população durante 3 ou 4 meses nós temos que discutir com a prefeitura sim e o Lidberg tem um projeto nessa área e a nossa bancada tem que trabalhar nessa área é preciso sair na frente e cobrar da prefeitura um auxílio permanente e não apenas emergencial por 3 ou 4 meses para essas populações mais pobres da cidade seja como complemento ao Bolsa Família seja para agregar novas famílias em situação de pobreza e miséria à necessidade da renda básica porque já se demonstrou que a renda básica é um elemento propulsor da atividade econômica no ano passado a economia brasileira só não caiu mais do que os 4% que ela deve ter caído em relação ao PIB porque houve o auxílio emergencial e isso impulsionou o poder de compra da nossa população e isso ativou o comércio a indústria enfim os serviços de diversas naturezas o Bita desculpe uma parte de 20 segundos é o seguinte o tombo da economia ia ser de 11% foi de 4,3% por causa do auxílio emergencial e o Reino Itainá a gente já protocolou hoje uma proposta de auxílio emergencial municipal de 450 reais vamos divulgar isso nesse próximo período agora perfeito então vacina e pandemia auxílio emergencial e frentes de trabalho para gerar empregos para essa nossa população a gente anda pelas ruas ver o tamanho da pobreza na cidade do Rio de Janeiro seja na área central da cidade seja na Tijuca seja na Zona Sul seja no Meia ou em qualquer outro a gente vê uma quantidade imensa de pessoas morando nas ruas pedindo alimento pedindo algum tipo de proteção efetivamente e é preciso que essas pessoas sejam tratadas com a devida dignidade e ao lado disso e se trabalha um projeto de médio prazo entre os projetos que podem ter feito aí que queria dialogar com a nossa Tainá é a questão da área central da cidade do Rio de Janeiro e com a Jurema também a área central da cidade do Rio de Janeiro como revela o Mauro Osório ele esqueceu de dizer isso hoje mas ele sabe ela ela representa 36% de toda a economia da cidade do Rio de Janeiro e ali reside apenas 5% da população da cidade do Rio de Janeiro e é um processo declinante de perda demográfica ali naquela região há uma grande oportunidade para se mudar a legislação urbanística adequar o código de obras se necessário etc para que a gente possa impulsionar a produção a conversão de edificações comerciais metade dos espaços comerciais do centro da cidade estão ociosos totalmente desocupados então impulsionar a constituição de moradias na região central impulsionar a quantidade a construção de moradias populares também via pacto com as cooperativas como bem definiu aqui a nossa Jurema e há possibilidade sim de aplicar mecanismos modernos do Estatuto da Cidade que a Tainá também conhece e nos ensina como a chamada outorga onerosa vai construir um prédio para pessoas de melhor renda tira uma parte desse dinheiro e bota no fundo de habitação de interesse social para financiar a habitação social por exemplo na região ali onde foi o antigo gasômetro uma área imensa colada em São Cristóvão do lado do centro da cidade do Rio de Janeiro com potencial enorme para a construção de habitação popular e a construção civil é uma das atividades econômicas que mais geram empregos então ela pode ser muito impulsionada com uma visão diferenciada de planejamento urbano da cidade ao invés de crescer para a Barra da Tijuca e o Estado sair atrás botando infraestrutura vamos aproveitar uma área que já está infraestruturada que tem betrô que tem gás que tem energia elétrica que tem água que tem escolas que tem hospitais unidades de saúde ou seja está pronta para receber pessoas ali residindo no centro da cidade e pode ser um centro é um centro amplo que eu quero dizer é o centro provavelmente envolve Lapa envolve Cidade Nova envolve a própria área portuária e assim por diante ou seja é uma área imensa em termos territoriais que pode acolher centenas de milhares de habitantes com absoluta certeza então ao mesmo tempo que eu lamentavelmente constato essa situação crítica da cidade em que o ajuste nas contas tem que ser pensado para tirar de quem tem dos mais ricos como disse aqui com impostos progressivos com uma renegociação da dívida com o governo federal que tem responsabilidade sobre a dívida aqui de nossa cidade mas ao mesmo tempo com políticas objetivas emergenciais e com políticas de médio prazo na área de saúde no óleo e gás como foi dito na construção civil no audiovisual no entretenimento em diversas outras na área de serviços que a nossa cidade tem potencial para que a gente possa fazer com que essa legião de desempregados tenham ocupação e possam voltar a ter alegria felicidade que é própria da cultura da cidade do Rio de Janeiro obrigado valeu Bitar mais uma vez por abrilhantar um debate sempre trazendo muitas informações sobre o nosso país e a nossa cidade e o nosso estado pessoal nós aqui já selecionamos aqui a equipe aqui a produção as três perguntas então eu já mandei para cada um dos nossos companheiros aqui da bancada selecionamos aqui uma pergunta para cada um deles olhem aí nos seus whatsapp então a sugestão é a seguinte vocês farão as falas de vocês já em cima do que o professor Mauro falou a Jurema e o Bitar e no final vocês complementam mais com essas perguntas pode ser que eu acho que em dez minutos para cada um acho que dá tempo de vocês falarem sobre isso tudo pode ser? Alô? Estão me ouvindo? Pode sim suficiente então beleza então assim o primeiro Reimon Tainá e Lindbergh tá ok? Então vamos lá Reimon Eu como falei no começo vou falar bem menos entendeu? Só para ajudar a encerrar nada disso Lindbergh fala muito nós gostamos de te ouvir pessoal muito boa noite viu eu acho que nós hoje eu acho que uma das intenções é exatamente essa dizer para a militância do Partido dos Trabalhadores dizer para a cidade do Rio de Janeiro que há uma bancada na Câmara Municipal bancada petista que não dormirá não dormirá que não cochilará que estará atenta a tudo que a prefeitura for fazer a tudo que a prefeitura propuser para a gente defender os direitos do povo da nossa cidade eu estou aqui comentando sabe comentando não lendo os comentários e selecionei alguns comentários que eu considero assim bastante importantes diante da fala do Mauro Osório da Jurema do Bittar eu queria lembrar inicialmente alguns pontos eu falei sobre isso na Câmara hoje na hora que eu tive a palavra o prefeito hoje levou a sua mensagem e no mesmo dia que o prefeito leva a mensagem nós nos reunimos como bancada porque aqui não é uma atividade do mandato do Reimondo o mandato da Tainá do mandato do Lidberg é uma atividade da bancada e a bancada é do Partido dos Trabalhadores então os petistas e as petistas sabem que tem três vereadores que são seus que eles que os petistas e elas eles e elas tem três mandatos na Câmara Municipal o prefeito Eduardo Paes hoje falou sobre o plano municipal de habitação de interesse social precisamos de aprofundar isso o Itar lembrava aí por exemplo a área do gasômetro ali perto da rodoviária tem notícia que ali vai ser construído vão ser construídas umas corres de 50 andares e um shopping center ali é um espaço para a gente adensar a região central da cidade onde tem muito trabalho e pouca moradia onde as pessoas não moram porque só trabalham vêm de longe portanto se mobilizam na cidade toda ali é uma área para um empreendimento de habitação de interesse social por exemplo a gente vai ter que conversar com o prefeito sobre isso o prefeito falou também sobre a SAM que é a segurança alimentar e nutricional que a gente tem que cuidar disso porque isso é cuidar da vida das pessoas é cuidar da vida da nossa cidade a gente vai conversar sobre isso aí tem que pensar por exemplo sobre agricultura urbana pensar sobre pensar sobre as vargens pensar sobre Jacarepaguá sobre o Mendanha sobre o Guandu do Sena sobre o Campo Grande Santa Cruz áreas agricultáveis e lembrar aquilo que o movimento do Sem Terra fala que eu gosto para caramba que eles dizem assim se a roça não planta a cidade não janta isto é se a gente ignora que tem áreas agricultáveis na nossa cidade ficar esperando comida vindo do Mauro Osório do agronegócio não é o agronegócio que põe comida na mesa do povo quem põe comida na mesa do povo é o pequeno agricultor então o prefeito falou sobre isso a gente vai cobrar depois o prefeito falou sobre educação falou também sobre auxílio emergencial e aí ele fez uma reclamação Lindbergh muito interessante que ele diz assim nós vamos lutar para que desejamos que o governo federal não acabe com o auxílio emergencial isso é que retorne o auxílio emergencial e aí eu pensava comigo e nós vamos lutar para que no Rio de Janeiro também haja um auxílio emergencial local municipal para o nosso povo que está sofrendo tanto estou falando do pessoal do turismo estou falando do pessoal dos aplicativos estou falando do pessoal que trabalha que trabalha com audiovisual estou falando do pessoal que trabalha no comércio ambulante estou falando dos profissionais liberais etc quanta gente precisando disso e depois uma das coisas que a gente tem que ter muita clareza é que existe uma lei que nós aprovamos no ano passado na Câmara que cria o programa municipal de combate ao coronavírus nas favelas agora tem uma coisa que o prefeito não falou que ele ignorou que a gente vai cobrar não falou por exemplo do comércio ambulante são 70 mil trabalhadores ambulantes na cidade do Rio de Janeiro essa economia que é uma economia precarizada não formal que a gente tem que cuidar desse povo porque é um povo que envelhece e que se a gente não der para eles condições vão na verdade viver a caminho da carência da miserabilidade então cuidar disso é muito importante a nossa bancada liderada aí pelo nosso líder Lindbergh apresenta então esse documento que eu acho militantes homens e mulheres do partido dos trabalhadores que nos acompanham todo mundo tem que receber esse documento na mão eu vou me comprometer com isso acho não com certeza o mandato da Itainal o mandato do Lindbergh mandar para as nossas bases esse documento todo mundo tem que ler esse documento esse documento tem que virar uma bíblia tem que virar uma bíblia para todo mundo saber o que está escrito nesse documento todo mundo tem que saber o que está escrito porque sabendo o que está escrito eles falam assim opa 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 o partido dos trabalhadores tem ideias para a cidade tem projetos para a cidade e tem três vereadores que não vão ficar só no discurso no blá 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 no lábio batendo de baixo batendo de cima mas a gente vai pisar o chão do povo pisar o chão da favela pisar o chão da periferia hoje eu visitei três escolas na Maré o CIEP ministro Gustavo Capanema o CIEP ministro Gustavo Capanema a escola municipal municipal Marielle Franco e a creche municipal a creche municipal pescador então a gente 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 estava discutindo e conversando essa realidade então nós os vereadores do PT nós vereadores do PT nós vamos pisar esse chão da periferia e aí todo mundo precisa de conhecer isso o documento quando vocês virem ele acena para o que a gente está vivendo uma crise política uma crise econômica uma crise sanitária uma crise humanitária né e como é que essa crise está interferindo na vida do povo do Rio de Janeiro como é que essa crise que foi provocada por tanta coisa provocada pelo golpe de 2016 provocada pela PEC 55 que a gente sabe o que que ela o que que ela trouxe para a vida do povo né então uma crise política né nesse governo que é um governo todos nós sabemos negacionista genocida um governo que não está preocupado com a vida do povo que está de costas para as necessidades do povo vocês viram ontem o bolsonarista deputado federal de Petrópolis né a arrogância diante de uma servidora pública que exigia que ela colocasse uma máscara né não é isso que nós queremos para a nossa sociedade nós queremos outra coisa Jurema nós queremos para a nossa sociedade mais cooperativas esperança nós queremos para a nossa sociedade queremos mesmo mais minha casa minha vida entidade gerenciada pelo povo que que constrói suas casas e tem direito de morar nela que planta o seu feijão e tem direito de comê-lo né que 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 fabrica um automóvel e tem direito de tê-lo né que 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 vive na cidade que tem direito de ter um emprego decente para para tocar sua vida adiante né então há um desmonte do estado e há um ataque ao povo né a disseminação do ódio da mentira e também da morte né o golpe na democracia que diziam é golpe contra a Dilma não é um golpe contra a Dilma é um golpe né que junto com a operação Lava Jato ele ataca a soberania e proíbe impede o presidente Lula de ser candidato à presidência da república e aí nos dá né no colo uma presidência alguém que na verdade não tem interesses com a vida do povo nós do PT temos que ter clareza para que que nós existimos nós não existimos para estar engabinetados nós não existimos para estar na burocracia nós não existimos para que as pessoas nos aplaudam nós existimos para termos a nossa trajetória alinhada e alinhavada e amalgamada com a vida do nosso povo então o nosso documento né que o Lidberg com o Mauro Osório com o Sterdueck com com Maria Guerreiro com o Bittar né gente que pensa que né que ajuda a gente a elaborar e a Jurema tá aí né Jurema do movimento do movimento de moradia né da vida do povo do chão do povo esse documento precisa de ser visto por todo mundo né o Rio na verdade virou um celeiro de tragédia porque também é celeiro do bolsonarismo é celeiro da milícia é celeiro do fascismo mas a gente precisa de compreender o Mauro Osório dizia aí o Rio tem saída a saída pro Rio é uma saída metropolitana ok vamos correr atrás dessa saída a saída pro Rio de Janeiro é a gente a gente fortalecer aquilo que é que é o o o o fazer do povo né a economia solidária a agricultura urbana a agricultura sustentável o que que é a rede de cooperativas quais são as saídas pro Rio de Janeiro o fortalecimento da Petrobras é a luta por grandes empregos é a luta pelo direito das pessoas quer dizer tem tanta coisa que a gente precisa fazer a cidade do Rio é sede da Petrobras sede do BNDE sede da Caixa Econômica Federal sede do IPEA sede do IBGE e isso tudo tá desmontando o que que a gente então vai fazer a gente vai ficar batendo palma a gente vai ficar sentado na cadeira tranquilo esperando esperando as coisas acontecerem não a gente vai pra luta e as nossas bandeiras são muito claras muito claras nossa bandeira é a defesa do patrimônio nacional defesa das empresas nossa bandeira é a defesa do emprego nossa bandeira ao lado do povo pobre nossa bandeira é fora Bolsonaro é também fora Bolsonaro claro que é nossa bandeira é essa leitura que a gente faz a situação do Rio nos impõe nos impõe isso eu costumo dizer Tiago costumo dizer você talvez já tenha até ouvido isso muitas vezes que eu aprendi numa leitura de um pequeno livro do Frei Beto que ele dizia assim o político é como a pipa que está no ar está no céu bonita e a linha tem que estar na mão do povo se a linha não estiver na mão do povo voa vai embora perde os homicídos horizontes vai adiante então é preciso os petistas e as petistas o povo que está nos acompanhando mesmo quem não é petista porque a gente também está falando para outro para outro grupo de pessoas que milita em outros partidos que não tem problema a nossa relação é uma relação com todas e todos que querem construir democracia com todos e todas que querem construir o direito do povo portanto a gente tem alinhamento com o PSOL claro que tem a gente tem alinhamento com o PDT claro que tem a gente tem alinhamento com o PSB claro que tem a gente quer unir as esquerdas é claro que nós queremos a gente quer reunir numa mesa vamos reunir na mesa Jandira Marcelo Freixo Lindbergh Reimon Tainá Alessandro Molon Benedita Valbeck nós queremos reunir todo mundo para a gente dizer onde é que a gente vai e reunir Jurema reunir reunir Jurema reunir o Itamar do Santa Mata reunir o professor Adair Rocha reunir a Universidade reunir a Natália do Vidigal reunir o pessoal da Rocinha o Martins da Rocinha a gente quer sabe encontrar com o povo da academia o povo das lideranças populares para a gente poder entender qual a saída que o Rio de Janeiro nos espera de nós e por último eu queria 10 minutos Reimon eu tenho que responder a pergunta tem que responder uma pergunta que você me fez não é isso? eu quero aqui isso é também tá por fim Tiago eu vou encerrar então eu quero aqui lembrar que nós temos aqui vários grupos nos acompanhando vários grupos nos acompanhando e aí a gente tem aqui o núcleo Rosas por Lula João Marcos núcleo Resistência núcleo de base petista dos Correios primeiro zonal segundo zonal setorial do PT PCDs inclusão pessoas com deficiência núcleo Angela Borba olha quanta gente que tá nos acompanhando então Tainá e Lindbergh nós não estamos sozinhos nós estamos abraçados por um coletivo de gente que caminha que caminha a passos largos na construção de tudo isso depois eu queria colocar algumas questões aqui muito rápido né é preciso um acompanhamento em âmbito municipal com infográficos diários mostrando o ritmo da vacinação com dados de no mínimo número de vacinados por faixa pública percentual eu tô colocando contribuições que o pessoal trouxe aqui pra nós o Julián Carlos Fagotti trouxe contribuição pra nós o Jorge Delas trouxe contribuição pra nós e mesmo que a gente não responda agora né Alessandra Maurício é o Edivan Fulgêncio é o Elinton Moreira né tanta gente que veio falar conosco aqui a Cida de Jacarepaguá o Felipe HDA é quanta gente que veio falar conosco pra gente poder a Nelly Belém lá da sétima zonal tanta gente que veio falar conosco e a gente vai responder depois porque aqui não dá tempo eu quero responder a pergunta que o Tiago passou pra mim que veio aí das pessoas que estão nos assistindo que pergunta sobre as clínicas da família né tá perguntando a pergunta eu falo como é que a gente pode recompor as equipes das clínicas da família com médicos e enfermeiros e a equipe é mais ampla que isso né claro não é só médico e enfermeiro sabendo que essas equipes ainda estão sendo gerenciadas pelas OS é bom a gente lembrar é bom a gente lembrar de uma coisa o prefeito Eduardo Paes em 2009 foi ele quem instituiu as OS o secretário de saúde o Daniel Sorans ele é um fã das OS isso é uma lei na cidade é uma lei na cidade o nosso desejo o meu desejo que votou que votei contra as OS em 2009 o nosso desejo é que tenha servidor público na saúde a gente não tem dúvida disso mas a gente sabe que essa não é a prática então entre o ideal e o real o que a gente tem que fazer é exigir que as equipes sejam verdadeiramente recompostas e fiscalizar as OS para que a gente entre num caminho mais democrático e com menos com menos dispersão de recursos eu acho que eu ultrapassei meu tempo Tiago mas isso infelizmente não é novidade eu quero te pedir desculpa e encerro por aqui um abraço para todo mundo que está nos acompanhando você é nosso professor pode falar à vontade você pode tudo você pode tudo acho que o Tiago congelou e eu estou falando isso sabe por que pessoal porque toda hora porque eu já fui líder do PT no Senado já fui deputado na Câmara dos Deputados mas aqui tem regras próprias e toda hora eu li para o Reimão Reimão como é que faz isso aqui e tal Reimão está nos Reimão rei do rendimento sabe muito Mauro Osório deixa eu te falar eu queria te liberar eu sei que você estuda muito tem muita coisa para fazer eu queria te liberar tá eu estou gostando eu vou ficar mais um pouco aí não fica para escutar a Tainá eu estava fazendo parte contigo eu me senti eu me senti eu me senti avaliado pelo professor Mauro Osório ele disse eu estou gostando eu me sentia bem avaliado gente a Tainá além de ser querido é urbanista você foi embora agora ela me queima ela não empurra pode não queima não imagina é uma honra queridos e queridas obrigada pelas aulas aqui quero saudar a fala do nosso professor Mauro Osório agradecer a presença quero agradecer também essa ativista essa mulher de luta companheira de várias Jurema pela aula e pela dedicação sobre a pauta da moradia quero obviamente saudar a nossa bancada na figura da nossa liderança Lindbergh Farias que sabiamente conduziu e produziu e promoveu esse nosso encontro entendendo essa importância da gente discutir não só o plano que Eduardo Paes nos coloca mas os desafios que estão dados no reaquecimento na retomada econômica do Rio de Janeiro eu não quero me desdobrar aqui eu acho que me sinto muito contemplada nas falas dos nossos companheiros e quero falar aqui que estou acompanhando os comentários da nossa audiência do conjunto da Militância Petista quero fazer uma enorme saudação são vocês que conduzem a luta junto conosco nós somos apenas vozes e braços desse conjunto que é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e vocês são importantíssimos para os próximos anos de luta que se avizinham no Brasil é importante marcar gente que nesse contexto o neoliberalismo vem vencendo no contexto do Brasil recente acho que o marco tanto Lindbergh inicialmente quanto o professor Bittar Rimon pontua muito bem que a crise econômica do Rio ela se confirma se reafirma da crise política no Brasil estabelecida a partir do golpe que é o acirramento do neoliberalismo a gente não pode esquecer e nos furtarmos absolutamente de fazer esse debate esse enfrentamento é importante a gente afirmar que a quebra das nossas principais cadeias produtivas a queda da nossa indústria é claro que eu vou puxar a sardinha para a construção civil que é uma dinâmica importantíssima na cidade do Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro teve impacto profundo no acerramento da miséria da fome da precarização da barbárie que a gente vem tendo esse cenário e aí a gente vai tratar inúmero o fato é que no estado do Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro perdão dois milhões de pessoas acessaram a renda emergencial o auxílio emergencial e aí bate com outro dado importante que é praticamente um terço da população carioca colocada no trabalho informal ou ganhando até 522 reais no máximo o que está dado meus caros em minhas caras é um cenário de pobreza e obviamente vereador remonta coberto de razão em pontuar a fome em pontuar a necessidade de a gente estabelecer soluções de uma soberania alimentar do complemento alimentar e obviamente o que a bancada dos trabalhadores coloca para nós nesse contexto a partir desse auxílio emergencial carioca é um resultado do que a gente vem dizendo durante todo 2020 na pandemia do coronavírus a decisão dos 600 reais nacionalmente é uma decisão que é na verdade uma conquista da oposição onde o Partido dos Trabalhadores foi fundamental nessa articulação da manutenção dos 600 reais que a proposta do governo inclusive era primeiro de não ter e depois de colocar apenas 200 reais para o conjunto da população mais vulnerável voltando para o contexto do Rio de Janeiro acho que uma pauta que brilhantemente Reimond toca muito bem é a população em situação de rua que é um termômetro enorme sobre a miséria profunda que se estabeleceu na cidade do Rio de Janeiro e aí a gente precisa colocar uma lente vou concordar aqui com o Itar sobre o centro da cidade do Rio de Janeiro como não só um termômetro dessa pobreza alarmante que eu estou falando aqui mas também da possibilidade de soluções a gente tem que acompanhar qual será esse plano o chamado reviver o centro colocado para nós na mensagem do prefeito hoje reforçado durante todo o período inicial da gestão Eduardo Paes o outro ponto importante que a gente precisa falar estabelecer aqui que gente essa peixa esse cenário de bom gestor construída nos oito anos da antiga gestão Eduardo Paes não é um cenário possível possível de ser recicada por um fato importante de ser falado aqui que o modelo de desenvolvimento de investimento nos municípios numa estrutura municipalista implementada pelos governos petistas não teremos mais o governo Bolsonaro é anti municipalista e anti pacto federativo ou seja não haverá orçamento para os municípios nem a fundo perdido nem financiado no curto no médio e longo prazo a partir dos nossos bancos públicos pelo contrário existe hoje uma orquestração de destruição dos nossos bancos públicos caixa econômica com demissões em massa banco do Brasil com demissões em massa esvaziamento das estruturas físicas inclusive de ambos os bancos sem falar do BNDES que se debruçou no 2020 e demonstra a partir dos seus balancetes no começo de 2021 para as grandes empresas para os grandes conglomerados industriais e muito pouco para as empresas menores as empresas mais vulneráveis que inclusive são as que mais empregam ainda na cidade do Rio de Janeiro e aí reforçando aqui um pouco dado o cenário dramático que a gente teceu aqui não só na minha fala mas na fala dos anteriores a gente precisa falar das soluções né gente quais são os caminhos que o PT pode disputar na próxima quadra esse ano é um ano de revisão do plano diretor e pela mensagem do prefeito do executivo hoje colocada na Câmara de Vereadores a revisão não só do plano diretor mas de todo conjunto de instrumentos urbanísticos da cidade as leis de uso e ocupação do solo instrumentos urbanísticos o Eduardo Paes foi claro na sua mensagem para a Câmara de Vereadores então está muito claramente colocado na mesa uma disputa sobre a mais-valia urbana sobre os impostos colocados na cidade sobre os instrumentos de arrecadação direta na cidade do Rio de Janeiro os pobres precisam disputar isso as operações consorciadas as operações interligadas de Eduardo Paes não podem ser apenas colocadas para o grande empresariado do mercado imobiliário o empresário médio que é o empresário da construção civil precisa se beneficiar e as áreas que nós temos interesse do ponto de vista de recação e aí tem muito acordo com o Bitar quando cita Avenida Brasil eu quero reforçar aqui todo o polo industrial abandonado de Jacarezinho Manguinhos para além disso a gente precisa falar dos nossos potenciais produtivos e dos nossos potenciais industriais falo não só do Jacarezinho que tem grande parte industrial ainda ativo moribundo natimorto mas que precisa de investimento a gente tem uma fábrica da GE abandonada que sim precisa ter investimento superestrutura a gente precisa falar do polo petroquímico e do polo industrial da Zona Oeste não vi nenhuma menção sobre uma recuperação sobre o nosso capital produtivo principalmente o capital produtivo industrial da cidade do Rio de Janeiro na mensagem do prefeito Eduardo Paes me preocupa me preocupa também sobre modo é a ausência da palavra pobreza da ausência da palavra desigualdade veja bem os planos adaptacionais que serão colocados em votação nas próximas semanas não podem se adequar aos interesses da especulação imobiliária aos interesses da milícia aos interesses dos operadores do território que querem nada para os pobres nós precisamos fechar um alinhamento entendimento de que o Rio de Janeiro está em disputa existe também uma crise econômica dos grandes empresários do empresariado e nós precisamos consertar e defender os pobres a classe trabalhadora e aqueles que estão mais vulneráveis encerrando aqui minha fala para além é óbvio da gente pensar um reaquecimento econômico que fale não só de subsídio direto para o pequeno comerciante que fale de soluções viáveis para aqueles que estão na ponta da produção ou seja no comércio e serviço seja do capital industrial é importante demais nós falarmos eu cortei estão me ouvindo? estamos te ouvindo bem estamos te ouvindo bem é importante demais nós falarmos finalmente de uma agenda de pleno emprego concordo com a fala de Lindbergh no plenário concordo com a fala que ele retoma no começo aqui da nossa apresentação e tenho certeza que ele vai reforçar em sua fala um plano de construção de emprego trabalho e renda no Rio de Janeiro é fundamental para todas as rendas para todas as escolaridades obviamente com foco para aqueles que estão há mais tempo desempregados a faixa que tem maior desemprego no Rio de Janeiro é a de zero a três salários mínimos desde 2015 então é claro que a gente precisa reposicionar o PIB do Rio de Janeiro o PIB do Estado do Rio de Janeiro pensar o nosso capital produtivo mas eu faço aqui um apelo enquanto parlamentar do PT e enquanto bancada do Partido dos Trabalhadores que nós enquanto esquerda enquanto corpo político petista nos debrucemos na solução desses trabalhadores que estão vulneráveis e na ponta de lança da fome da miséria e da barbárie que significa o bolsonarismo obrigada a todos e todas vamos em frente porque não está fácil ô Tainá sou eu Tainá a pergunta aí tem a perguntinha para você no WhatsApp não tem uma pergunta para ela já vi não respondeu uma das perguntas é verdade estão me ouvindo sim 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 lê a pergunta aí estou super travada voltei a minha pergunta foi em relação a cadeia produtiva da construção civil e eu falei um pouco aqui na minha explanação eu quero reforçar que é o seguinte é muito importante a gente pensar a cadeia da produção da construção civil do ponto de vista macro dos grandes investimentos mas o que faltou no Minha Casa Minha Vida inclusive o que faltou no PAC e o que deve ser a nova agenda da construção civil nos próximos anos é o investimento nos pequenos empreendimentos por isso a moradia no Rio precisa vir acompanhada de um projeto e um programa de assistência técnica de melhoria habitacional entendendo que todas as escalas de moradia e de habitação precisam ser contempladas a gente precisa construir bem com assistência técnica com dignidade com empreiteiro na favela com autogestão na favela e também no 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 que diria no que a gente chamaria aqui no popular no asfalto como é que a gente insere também as nossas pequenas empresas os nossos empreendedores favelados no mercado formal inclusive acessando os editais colocados pelo Eduardo Paes é uma disputa que a gente precisa fazer e acho e avalio que o setor da construção civil é o mais rápido da gente conseguir investir tanto do ponto de vista das obras pequenas menores e o Eduardo Paes inclusive teve uma grande experiência com o bairro maravilha com pequenas obras até obviamente as obras é é é é é de grande dimensão que obviamente na minha opinião serão muito difíceis de serem reposicionadas porque aí a gente tem que eleger nosso companheiro Haddad para voltar a um plano de desenvolvimento e investimento nos municípios de médio e grande porte como é o caso do Rio de Janeiro é isso queridos vamos à luta Haddad ou Lula Maravilha Maravilha Olha deixa eu falar pessoal deixa eu falar Tainá brilhante agora continua brilhante brilhante deixa eu te contar eu estou muito animado viu Mauro Jurema Thiago nosso presidente Bittar com essa bancada aqui o Reimondo quiser falar para vocês né da capacidade dele da experiência dele como vereador a Tainá é uma formuladora é uma força viva do povo que veio que está aí construindo que traz gente nova para o PT traz uma juventude eu tenho minha experiência lá de trás e tenho experiência no parlamento mas são são diferentes eu vim de um movimento estudantil mas em 1992 eu fui presidente da UNE e todos nós muito comprometidos com a história desse Brasil com a luta pela inclusão social eu sinceramente pessoal eu acho que a nossa bancada é uma bancada muito qualificada né não sei se vocês sabem mas a gente já teve a primeira reunião com a bancada do PSOL e a gente está aqui constituindo um bloco de esquerda uma atuação conjunta isso ainda não foi divulgado né mas estamos trabalhando aqui juntos porque somos 51 vereadores 10 vereadores faz uma diferença muito grande então nós estamos construindo algo que eu acho que é algo muito importante porque a gente sabe que para essa quadra do Brasil derrotar o bolsonarismo a gente tem que construir unidades e aqui infelizmente nós não temos PCdoB PSB não temos estamos conversando com pessoas do PDT mas não é um PDT muito orgânico então a gente está nesse processo de construção eu quero dizer uma coisa a vocês aqui eu acho que a gente tem uma grande tarefa viu Mauro Osório quero te agradecer muito mas eu acho que não há saída para o Rio de Janeiro se não que não seja o rompimento com essas políticas de austeridade fiscal essas políticas neoliberais nós hoje falamos isso na tribuna mas a gente tem que falar isso cada vez mais o papel do Rio de Janeiro cresceu quando nós estivemos na presença da República não é por acaso é porque tem uma política de investimento é porque tem uma Petrobras o pessoal volta a dizer os números a Petrobras deixou de investir de 23 bilhões para 10 bilhões cada 1 bilhão de dólares que é isso eu estou falando 23 bilhões de dólares isso impacta em 27 mil empregos no Rio de Janeiro houve uma devastação no Rio de Janeiro os estaleiros aqui tinham um peso muito grande então esse pessoal vai aqui falando como se isso nada acontecesse eu quero cobrar do prefeito que defenda a volta da política de conteúdo local na indústria naval nós não podemos aceitar que plataformas sejam construídas na Coreia do Sul mas mais grave do que isso pessoal nós estamos preparados aqui para o anúncio na próxima semana do que vai vir do prefeito Eduardo Paes nós não vamos aceitar nada que criminalize o Estado e o servidor público nós já estamos prontos para discutir a questão da dívida ativa que foi a pergunta que o Tiago fez nós temos uma dívida ativa de 52 bilhões nós temos bancos bancos privados o Bradesco que está um que defende mais de 300 milhões de cada outro nós temos isenções tributárias para corretoras para fundos que administram fortunas de milionários de mais de 300 milhões 290 e tantos milhões na verdade para ser preciso então gente nós não podemos aceitar que esse ajuste seja feito em cima do funcionalismo até porque a gente sabe que o funcionalismo no Rio de Janeiro e sua grande maioria pessoal é profissional de saúde profissional de educação se for salário alto nós estamos a favor nós aqui não estamos favoráveis a privilégios muito pelo contrário você sabe quem acabou com 14º e 15º salário de parlamentares foi a senadora Glazer eu fui o relator você sabe que a gente tem um projeto lá no Congresso Nacional para colocar teto no salário do funcionalismo que hoje tem desembargador que ganha 200 mil e ganha 150 mil obitar e isso é o PT que batalha a direita faz esse discurso mas a direita não batalha na verdade por isso então eu acho que a gente tem que fazer tudo isso a gente tem que fazer o que o Mauro Osório nos ensina é pensar um projeto para o estado e para o município do Rio de Janeiro primeiro não tem saída para o município do Rio de Janeiro se não vier articular de um projeto com a região metropolitana e com o estado do Rio de Janeiro e a gente tem que ser sério a gente tem que ter políticas articuladas e não é a política infelizmente do partido novo do secretário do pai de Chico que eles acham que é melhorar o ambiente dos negócios resolve não é nós vamos ter um complexo ter um investimento nós temos uma coisa muito importante que o Mauro Osório é especialista complexo econômico e industrial da saúde vamos ter investimento de 6 bilhões no complexo de fármacos lá em Santa Cruz feito pela Fiocruz só que se não tiver prefeitura e governo de estado tentando trabalhar chamar outros setores outras cadeias não tem jeito eu espero que tenha um prefeito do Rio de Janeiro um governador que vá na porta da Petrobras e diga nós não aceitamos que as plataformas sejam feitas na Coreia do Sul porque a indústria naval pessoal é Rio de Janeiro e aqui eu falo para a militância do PT também Mauro e permita para dizer o seguinte pessoal isso tudo nós temos aqui que aqui no Rio João Calé concreto fomos nós que fizemos isso naquele momento a gente não pode aceitar o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro então eu diria aqui que nós temos um desafio um desafio que não é só do PT que é criar uma frente em defesa da retomada do crescimento econômico do Rio e do emprego e essa frente tem que participar quem? todo mundo que concordar com ela empresários trabalhadores personalidades como Mauro Osório Presidente da Leste André Ciliano deputados da Assembleia nós temos que chamar governador prefeito para se envolver nisso uma frente pelos empregos no Rio de Janeiro e é por isso que eu encerro dizendo assim por isso que eu achei muito limitada a fala do Eduardo Paes eu acho que o Paes não está tendo noção da gravidade da crise que a gente está vivendo uma crise que merece alguém que diga olha por rio sair disso eu preciso de um plano marcha que eu falei aqui no começo de uma política de investimento forte por parte do Estado então eu acho que essa primeira iniciativa nossa é uma iniciativa importante a gente está com um documento que o BITAR está nos ajudando muito o BITAR hoje o BITAR faz parte da diretoria de formação da Fundação Pissão Abramo nós estamos com várias pessoas colaborando nesse documento e a gente quer lançar esse documento agora estamos vendo um dia mas no máximo na segunda-feira no começo da próxima semana um documento em que o PT faz uma caracterização dessa crise que a gente vive e das medidas emergenciais e de médio e longo prazo que nós temos que fazer porque nós temos medidas emergenciais uma eu queria só avisar aqui a vocês que essa proposta de auxílio emergencial de 450 reais já foi a bancada do PT já entrou com ela já está protocolada com ela uma proposta do PT baseada inclusive em uma proposta do governo de Edmilson Rodrigues lá em Belém mostra que é um caminho muito importante a outra proposta da bancada do PT de um acompanhamento passo a passo da vacinação a gente está fazendo aqui uma comissão externa para isso e a outra e a outra também que é muito importante proposta nossa que é de acabar com a posição do Eduardo Paes que transferiu o licenciamento ambiental e o licenciamento urbanístico para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico isso é um grave equívoco a Tainá é especialista no tema e a gente na verdade está querendo anular o que foi feito pelo Eduardo Paes porque eu acho que sinceramente o que ele fez nessa área foi o que Ricardo Salles e o que Bolsonaro queriam que é submeter os licenciamentos à Secretaria de Desenvolvimento Econômico então pessoal eu queria agradecer a todos eu acho que essa reunião foi muito importante e nós vamos continuar aqui conversando dialogando fazendo construções como essa pelo Zoom Raymond você quer falar uma coisa no painel eu queria dar uma palavrinha rápida aqui pode bom só colocar algumas coisas muito rápido primeiro de fato 2010 a 2020 a condição civil perdeu 50% dos empregos que ela tinha na cidade do Eduardo então essa coisa de frente de emprego que o Sarko colocou a ideia de organismos internacionais Paulo Nogueira Batista Júnior deu entrevista em uma conta dizendo que tem dinheiro nos organismos internacionais precisa do meio-dia ou do plano março tem como buscar também dinheiro internacional mas duas coisinhas uma é a questão da agricultura urbana que o Reimão colocou é muito importante nós temos ainda cerca de 10 mil pessoas na cidade do Rio de Janeiro trabalhando na agropecuária tem mais gente na cidade do Rio de Janeiro trabalhando na agropecuária do que qualquer um dos outros 91 municípios do estado do Rio de Janeiro individualmente então tem muito espaço para isso a Tainá colocou a questão do emprego industrial nós temos 130 mil 140 mil emprego na indústria de transformação na cidade do Rio de Janeiro então ainda tem indústria na cidade de Janeiro nós temos que trabalhar para isso e temos que buscar a ideia dos encadeamentos porque nós temos a vantagem São Paulo está muito perto de nós temos a vantagem estamos perto de São Paulo temos a desvantagem estamos perto de São Paulo então se não tiver política ativa para as cadeias produtivas pré-traídas por Rio de Janeiro a tendência é elas ficarem em São Paulo certo então a planta de Santa Cruz para ela ser de fato uma âncora tem que ter toda uma política de atração de atividades em torno do complexo da saúde e que não o Chicão pode chegar o cavalinho da chuva não vai acontecer pelo mercado não vai acontecer simplesmente facilitando de vida das empresas nós temos que ter uma política sistêmica a partir das potencialidades do estado do Rio de Janeiro por último parabenizar a bancada por entrar no debate sobre a questão do auxílio emergencial a semana legislativa através do André Ciliano já também protocolou um projeto de lei que hoje teve uma audiência pública de discussão sobre isso e dizer ainda uma coisinha que o Lindbergh tem falado que nós criamos por sugestão até da Jandira Fergal um grupo na semana legislativa eu estou lá na assessoria fiscal da semana legislativa é um grupo com discussão com todos os reitores de universidades públicas cinco economistas que são economistas críticos e deputados federais estaduais para discutir qual é o projeto do estado do Rio de Janeiro então eu acho importante estar articulando a Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro a esse trabalho desse grupo criado na Lerge o Lindbergh disse que ia conversar sobre isso com o Cariado e por último que o Bittar me lembrou nós temos que pensar a questão urbana na cidade estou sendo da moradia acho que o Mauro caiu voltou voltou tá por último só perguntar estão ouvindo? estamos por último só a questão urbana nós temos na área de planejamento 1 que é a zona central portuária 35% do emprego e 5% da moradia e em Santa Cruz Campo Grande Bangui Realengo nós temos 7% do emprego e 27% da moradia é possível aumentar muito a industrialização naquela região as atividades econômicas e essa planta de Santa Cruz pode ser uma das outras então levar a moradia popular coisa que até hoje não foi feita por centro do Rio junto com moradia de classe média enfim quer dizer mais um forte programa de moradia para a área central e portuária e atividades produtivas indutoras lá para a área de planejamento 5 Santa Cruz Campo Grande Bangui Realengo o que são atividades indutoras? que geram renda nova você implanta o complexo industrial da saúde uma parte do complexo industrial da saúde do Brasil no Rio de Janeiro você vai vender para o Brasil inteiro isso é atividade nova isso gera renda nova então eu acho que a indústria é muito isso em Turismo é isso também porque traz gente para visitar o Rio de Janeiro mas nós temos que entender que sozinho Turismo não vai sustentar a cidade do Janeiro então a gente tem que olhar todo esse conjunto de sistemas produtivos e ter um olhar territorial também uma política territorial para a cidade eu sugeriria muito para vocês tem uma moça chamada Maria Lúcia eu vou mandar depois para vocês ela foi secretária de planejamento do DEDA foi secretária de planejamento do governo estadual e da prefeitura ela está falando muito das novas tecnologias das políticas públicas e dos indicadores e como é possível territorializar as políticas eu acho que vale a pena muito olhar esse vídeo dela porque é um imenso desafio só isso desculpa o Edberg pessoal obrigado viu o Remo e Tainá Jurema Tiago Bittar Mauro eu quero agradecer muito e por incrível que pareça eu vou ter que desligar agora porque eu vou ter que ir para a última reunião do dia valeu pessoal essa é a cara da bancada do PT não é Tiago eu vou ter que sair se você quiser falar remonta bem mas a gente vai fazer o nosso mandato assim participativo construindo coletivamente valeu pessoal vamos juntos vamos juntos obrigado pelo convite boa sorte para nós queria agradecer boa noite obrigado Jurema obrigado Vittar obrigado Mauro foi um prazer de todos foi um prazer muito grande também tá bom tchau fiquem com Deus Raimundo Raimundo do Rio de Janeiro eu gostaria de botar esse pessoal em contato com você para muito prazer produtores articular com o mercado de consumo enfim trabalhar com produtos orgânicos e coisas legal eu estou presidindo na Câmara vou presidir na Câmara Bittar Jurema e Mauro é a frente parlamentar em defesa da SAM que é a segurança alimentar e nutricional a agroecologia então a gente tem muita coisa aí para fazer que a agroecologia inclusive ela não precisa da certificação que a agricultura orgânica precisa pois é exatamente está preocupada com a questão ambiental também essa questão é muito importante além desse enfoque que o Mauro colocou que é fundamental é a questão do zoneamento na cidade a cidade perdeu a característica do zoneamento agrícola ela tem que reservar áreas o mundo inteiro está fazendo isso é chamada agricultura urbana inclusive nos tetos dos edifícios nós temos área aqui no Rio de Janeiro como o Reimão destacou na P5 em Jagnapé 4 em Paguá e em outros lugares nas vargens é isso mesmo é isso mesmo se nós deixarmos a cidade continuar se expandindo para o oeste começou com o Lúcio Costa lá nos anos 60 e 70 que ele propunha que o novo centro do Rio fosse a Barra da Tijuca porque é o centro geográfico da cidade com a altura da gota funda nós vamos perder o que a gente tem lá não tem que perder o que a gente tem lá a gente tem que ampliar o Bolê Marx que é a maravilha daquele sítio dele lá que inclusive turisticamente é pouco aproveitado criou uma tradição de plantas ornamentais também de chacras se a gente deixar pela lógica do mercado danou-se deixar pela lógica do chicambulhão danou-se está certo? nós ainda embora estejamos num papo meio informal aqui nós ainda estamos ao vivo então eu quero despedir o povo despedir o povo das redes agradecer pra caramba todo mundo que nos acompanhou Mauro Bittari e Jurema foi muita gente que nos acompanhou muitas contribuições acho que essa tem que ser a cara do PT o PT tem que estar no gabinete tem que estar no plenário tem que estar na rua tem que estar na vida do povo e é muito bom só reforçar por exemplo é agricultura urbana na P5 e moradia na P1 e dá pra conciliar agricultura urbana na P5 com indústria na P5 claro claro as duas coisas tem área com os dois é uma questão de planejamento agora se não tiver planejamento deixar pelo mercado aí tem muita coisa boa pra fazer pessoal boa noite boa noite boa noite gente obrigada boa noite beijo beijo tchau meu amor obrigado viu